Olá, caríssima estudante! Tudo bem com você? Tudo bem, professor? Satisfação te encontrar aqui de novo, né? Agora, numa outra perspectiva, numa outra jornada, numa outra pegada, que é o quê, Profiris? Olha só esse cenário, que lindo, né? Relacionada aí à nossa trilha. A nossa trilha, parcimônia na Amazônia, presepada, né? Então, nessa perspectiva, você já teve aí diversas aulas com os professores e, a partir de agora, comigo, nós iremos aqui, eu vou dar dica aqui, sugestões de atividades, trazer aí orientações de atividades para você realizar e aprofundar ainda mais os teus conhecimentos já abordados anteriormente com os professores, certo? Em especial aí de história, né? Geografia. E por que não que a professora Iris, eu, vizinha aqui, professora Iris Lene, professora de Educação Física, não pode participar aqui com você? Aliás, nessa trilha, há diversos componentes aí que vão interagir com você, cada um trazendo aí conhecimentos para aprofundar ainda mais e fazer você buscar mais conhecimentos aí dentro da área, certo? Tá preparado? Então, vem comigo, porque agora a gente vai fazer essa orientação, essa aula vídeo, ela vai se referir às aulas de número 14 até a número 16, ok? Então, presta bastante atenção em quais são as orientações das práticas que vocês vão realizar. Dá uma olhada no slide. Passimônia, na Amazônia, sim, presepada, na trilha 1, comigo, professora Iris Lene. Então, bora lá. Para essa aula, o que vocês vão precisar, né? Para essas práticas, o que você vai precisar? Você vai precisar aí, vou pegar aqui a minha canetinha, deixa eu ver se ela está aqui, não, ela não está, mas não tem problema. Você vai precisar de... O que, Profilis? Você vai precisar estar atento aí ao diário, ao diário de bordo, né? Que você vai precisar, você vai precisar dessa aula, videoaula, o slide, caderno, lápis, computador ou celular e outros materiais que você tenha. Para que eu vou precisar desses materiais todos, Profilis? Você vai precisar desses materiais todos para que você consiga realizar, a partir aqui desta aula, um levantamento, um levantamento aqui histórico dos monumentos da sua cidade. Então, reforçando, para esta aula, para a orientação dessas atividades, para esse levantamento histórico, você vai precisar ter acompanhado essa videoaula, estar com o diário de bordo, né? Aquele caderno que você preparou, elaborou aí, para somar todas as propostas de atividades que você irá realizar ao longo dessa trilha. Também o slide, que vai ser o subsídio para você, caso você tenha alguma dúvida, você pode consultar, o seu caderno de anotações, um lápis, uma caneta, o computador ou celular para pesquisas, certo? E outros materiais que você encontrar ou achar pertinente, tá? Qualquer dúvida, você pode solicitar, auxílio do professor de sala, o professor está aí à sua disposição para lhe ajudar nesse levantamento. E agora chegou a sua vez. Como que vai ser a minha vez, Prof? Então tá, bora lá. Então essa nossa trilha, como eu já falei para vocês, ela se refere às aulas de número 14 até a número 16. E o que eu vou querer de vocês? O que eu quero que vocês realizem aqui, nesse primeiro momento, pois aí vocês já tiveram a parte introdutória aí, com os professores da área de história, né? Então vocês agora vão fazer um estudo de campo e mapeamento para o levantamento de dados do patrimônio histórico da sua região, certo? Você vai fazer uma pesquisa de campo. Nessa pesquisa você pode incluir elementos que são aí da história, da geografia, da arquitetura, por que não, certo? Da preservação do patrimônio cultural também. E aí, agora eu vou trazer para vocês alguns passos que vocês poderão seguir para conseguir realizar essa atividade ou projeto, certo? Lembrando, caríssimo estudante, antes de eu vir para o próximo slide, vem aqui comigo rapidinho. Te lembrando que essa proposta de levantamento aí que você irá realizar, desses dados patrimoniais, desses dados históricos da sua região, a gente vai utilizar também, posteriormente, na próxima aula. Então é importante você ter todo esse aparato, todas essas pesquisas organizadas e elas também vão ser utilizadas lá no finalzinho quando chegar a grande culminância dessa trilha, certinho? E consulte sempre o seu professor, a sua professora aí presencial, qualquer coisa ele pode entrar em contato conosco e a gente dá devolutivas e mais sugestões, ideias e explanar as suas dúvidas, certinho? Agora, bora ver, bora dar uma olhadinha de como que vai se proceder e qual é o passo a passo desse levantamento. Dá uma olhada no slide. Olha só. Então eu tenho aqui, primeiro, uma pesquisa preliminar. Essa pesquisa preliminar, caríssimo estudante, ela vem antes de iniciar esse estudo de campo, certo? Então é importante que você realize uma pesquisa preliminar que anteceda tudo, sobre a sua região, ok? Isso vai envolver o quê? Revisão de documentos históricos, de mapas antigos, de registros arqueológicos, se a sua região tiver, de informações sobre a evolução urbana, da área em que você mora, em que você se localiza. Então essa é a primeira pesquisa preliminar, para ela poder te orientar no restante desse levantamento, nessa coleta de dados que você irá fazer. Certinho? Está tudo tranquilo? Prof, ele está caminhando uma boa com você até aqui, né? Perfeito. Passo 2. Vamos identificar aí os pontos, os pontos de interesse. Com base no quê, prof? Com base nessa pesquisa preliminar que você acabou de realizar, que a gente comentou agora há pouco no ponto 1. Então, estudante, você vai identificar esses pontos de interesse, que você achou relevante, que você encontrou, relacionados a esse patrimônio histórico da sua região. E aí podem ser, nessa informação, nessa identificação, eu posso ter aí edifícios antigos, eu posso ter sítios arqueológicos, eu posso ter marcos históricos, eu posso ter uma gama muito grande de elementos que são relevantes aí na minha região ou próximo da região onde eu moro. Certo? Tranquilo até aqui, né? Perfeito. O terceiro passo refere-se ao quê? A um planejamento do estudo de campo. Como que acontece esse planejamento, Profires? Seguinte, vocês podem desenvolver um plano para esse estudo de campo, incluindo a definição de que áreas que vão ser visitadas. Vocês podem fazer métodos de coletas. Que tipo de método, Prof? Vocês podem fazer essa observação direta, vocês podem fazer entrevistas com os moradores da região, vocês podem fazer registros fotográficos, e vocês podem utilizar instrumentos que vão ser utilizados mais à frente, como o quê? Como mapas, como questionários, câmeras. E aí, nessa sua pesquisa, você vai enriquecendo todo esse teu acervo, esse teu material, sempre com esse planejamento de estudo. Então, eu já passei pela pesquisa preliminar, eu já coletei aí algumas informações pertinentes, e agora eu estou planejando como que vai ser esse estudo de campo. Certo? Perfeito. O quarto passo, caríssimo estudante, ele se refere aí especificamente à coleta de dados. Como que acontece, Prof? Assim, durante o estudo de campo, vocês, estudantes, vão aí registrar, isso aqui é a palavra-chave, tá? Registrar informações detalhadas sobre o patrimônio histórico da sua região, você vai buscar aí características arquitetônicas, você vai buscar contextos históricos, você vai ter condições, observar as condições atuais desses locais, quais são as possíveis ou eventuais necessidades de preservação que você encontra ali, ah, seria interessante se esse patrimônio, se esse local tivesse uma reestruturação X, você já começa a pensar, já começa a mapear tudo isso. Certo? Maravilha. Avançamos aqui no quinto ponto aqui, no quinto passo. Será o quê? É a análise, será a análise e o mapeamento. Então, após essa coleta de dados, vocês poderão aí analisar essas informações que vocês encontraram, certo? E utilizar ferramentas de informações para poder criar mapas temáticos e representar aí, posteriormente aí, esse patrimônio histórico que você encontrou na sua região. Certo? Isso com base no que vocês já viram nas aulas anteriores com os profis, em especial na área de história. Correto? Muito bom. Na sequência, eu tenho o sexto passo aqui. Como que vai acontecer, prof? Então, eu já tenho aí coletado vários dados, já tenho diversas informações, já tenho diversos registros. Agora é a apresentação desses resultados. Correto? Então, eu posso preparar relatórios de apresentações ou até mesmo de exposições, compartilhar esses resultados do estudo de campo e mapear com a comunidade local. Isso aqui já seria o ponto alto lá da nossa culminância. Mas eu posso fazer em escala menor essa mesma apresentação de resultado dentro de sala de aula, que aí eu já me preparo, o meu grupo já se prepara, já nos organizamos aqui para quando chegar a culminância no final dessa trilha, parcimônia na Amazônia, presepada, né? Você já tenha todo esse aparato, todo esse material produzido e já não tenha mais dificuldade de expressar para a comunidade escolar quando você fizer aí, você participar junto com os outros colegas da culminância dessa trilha. Perfeito? Lembre que isso aqui é um quebra-cabeça. Então, essas são uma das primeiras atividades que você vai fazer e você vai somar com outras que vão dar um show aí à parte no final dessa combinância. Ok? Combinado assim? Muito bem. Logo na sequência, a gente precisa entender alguns detalhes, né? Vou dar mais algumas sugestões, alguns detalhes aí práticos para que você consiga aí realizar esse estudo de campo e esse mapeamento desse patrimônio histórico da sua região. Então, a gente vai ter dois pontos. Vamos ter aqui os detalhes relacionados ao estudo de campo e o mapeamento e alguns exemplos, exemplos, aliás, práticos. Bora lá! No primeiro, os detalhes do estudo de campo e mapeamento. Quando eu for fazer aí esse passo 1 do levantamento fotográfico, é muito importante você ter foto, você ter vídeo, você ter anotações, né? E aí, em especial aqui, o levantamento fotográfico, você vai realizar ele durante o estudo de campo. Então, é essencial, caríssimo estudante, que você realize um levantamento fotográfico detalhado, né? O seu olhar atento, atento aí aos detalhes, às minuciosidades. Então, eu posso tirar diversas fotografias. Vem aqui comigo um pouquinho. Então, eu posso tirar aí diversas fotografias, diversos registros fotográficos com olhares mais apurados. Algum detalhe em especial que eu quero mostrar, eu posso fazer isso com a câmera fotográfica. Posso fazer pequenos vídeos, posso ir relatando o que eu estou vendo e esse aporte todo desse material fotográfico em vídeo, você vai utilizar posteriormente aí na nossa culminância. Certo? Perfeito. Então, nesse levantamento fotográfico, ele é essencial. Ele vai ser a base de tudo para você conseguir fazer esse levantamento aí de campo que você está fazendo do patrimônio cultural da tua região. Correto? Então, você vai buscar informações de elementos do patrimônio, você vai registrar não apenas aí os edifícios, mas também você vai buscar detalhes arquitetônicos, detalhes estruturais, detalhes de como é que foi determinada a construção, você vai buscar as inscrições, as localidades, o posicionamento, você pode buscar também relevos que componham esse cenário e outros aspectos que você considerar importante nesse levantamento fotográfico. Então, é essencial. E aí, trabalha aí o foco, alinhe a tua câmera fotográfica, o teu celular, para poder fazer belos registros que vão te ajudar muito nessa culminância. Perfeito? Maravilha. Então, continuando, dá uma olhada no slide. Olha só. O segundo ponto aqui, ele está atrelado às entrevistas, que a gente já mencionou no primeiro momento, entrevistas e testemunhos aí. Então, além da observação direta, que eu já vou fazer, desses detalhes que eu vou observar, eu vou entrevistar as pessoas que moram no local. Eu posso entrevistar também alguns historiadores, eu posso pesquisar, conversar com especialistas, que eles vão me oferecer diversas informações que são muito valiosas, que vão aí fomentar ainda mais essa história do local e vão trazer grandes transformações ao longo do tempo e vão trazer conexões aí ligadas à comunidade também. Então, é muito importante, além do registro fotográfico, eu também entrevistar, eu conversar, eu ouvir os detalhes que às vezes não fica tão explícito quando eu observo através de uma câmera, mas que existe todo um contexto, as histórias que vêm por trás é sempre muito interessante, muitas vezes até divertido, né? Por que surgiu determinada expressão? Por que surgiu determinado ponto histórico? Qual o contexto? De onde surgiu determinada fala? Se tem alguma gíria? É muito rico, gente. Então, aproveitem esse momento para saber escutar, ouvir, peça autorização das pessoas para filmá-las ou para gravá-las, ok? E observem os detalhes, os detalhes trazem muita riqueza de informação. Um outro ponto importante aqui para nós será os registros documentais e aí vocês podem buscar documentos históricos, ok? Documentos históricos, mapas antigos, registros cartoriais e outras fontes de informação que vão poder enriquecer aí o teu trabalho, o teu estudo e fornecer aí contexto para análise desse patrimônio histórico também, tá? Muito bem. Continuando agora o quarto ponto aqui desse detalhes de estudo de campo e mapeamento que eu tenho que levar em consideração será uma análise multidisciplinar. Como que é isso? Prof. Iris, olha só. Então, para que eu tenha uma análise abrangente desse patrimônio histórico, é importante que eu envolva as diferentes disciplinas, como história, como arquitetura, como geografia e antropologia, cada uma dessas áreas podem contribuir com perspectivas únicas para o estudo. E aí, para dar um reforço, a gente vai trabalhar logo na sequência com a construção de maquete. Então, quando você consegue reproduzir uma maquete, consegue produzir e observar os detalhes e consegue falar com propriedade e consegue envolver de forma multidisciplinar, interdisciplinar e todos os outros componentes curriculares, é muito rico, gente. Porque você começa a observar detalhes que não estão explícitos ali no momento de uma fotografia, por exemplo, mas que reforçam a importância do local. Certo? Agora, vamos para a segunda parte. Eu falei de detalhes do estudo de campo e mapeamento, agora chegou a hora dos exemplos práticos. E nos exemplos práticos, dentro desse mapeamento arquitetônico, já que eu falei de maquete, já que eu falei de arquitetura, por que você fala tanto de arquitetura, prof? Porque a prof agora está fazendo uma outra faculdade que é de arquitetura e urbanismo. E aí coincidiu dentro dessa aula de falar sobre isso. E eu falo com entusiasmo porque é muito bacana, é muito interessante você entender a história, entender as construções, entender o caminho percorrido, as soluções encontradas. E aí, através desse mapeamento arquitetônico, eu consigo fazer isso. E vocês vão conseguir fazer também, sabia? vocês vão poder aí fazer esse mapeamento detalhado dessa arquitetura histórica, dessa região que você encontrou específica, você irá identificar os estilos arquitetônicos, você vai observar quais são os materiais dessa construção, que foram utilizados. Ah, prof, naquela época foi utilizado muito do barro, foi utilizado muita madeira, foi utilizado muitas pedras. Então, dentro dessa perspectiva, você vai relacionar, você vai registrar com fotografia, você vai dizer de onde surgiu, então vai depender muito do teu olhar, da tua curiosidade, para fomentar aí esse mapeamento arquitetônico. E aí, você vai buscar características que são únicas desse monumento, desse edifício, dessa arquitetura que você encontrou. Ah, prof, mas aonde eu estou pensando em mapear, em buscar informações, não tem uma construção de uma casa, de um prédio, mas tem a organização de pedras, de blocos, que é contar uma história de determinados povos, bacana, isso também faz parte do contexto arquitetônico, também é o mapeamento arquitetônico, ok? Maravilha! Depois, no segundo ponto, dentro desses exemplos práticos que eu trago para você, você, olha só que bacana, você pode buscar aí um roteiro turístico cultural, esse roteiro turístico cultural, ele vem aí com base no levantamento do patrimônio histórico, então vocês podem desenvolver, você pode desenvolver aí um roteiro turístico cultural que venha destacar aí os principais pontos de interesse da sua região, você pode contextualizar a sua importância histórica, a sua importância cultural e por que não, olha só caríssimo estudante, vem aqui comigo, já pensou? Se tu cria aí um roteiro turístico, cultural aí que é aprovado aí pelas instituições e você leva diversas pessoas a quererem conhecer uma pesquisa que você realizou, que você mapeou, que você brilhou os olhos e essas pessoas começam a ficar entusiasmadas e curiosas assim tanto quanto você, então isso é bacana, então já começa a pensar aí também dentro de um roteiro turístico, por que não? Então esse tempo, essas tuas pesquisas, você já vai começando a ter várias ideias, criando aí estratégias de utilizar, quem sabe, esse roteiro turístico lá na nossa culminância, lá no finalzinho da nossa trilha, certo? E aí pode se tornar um projeto muito grande, quem sabe se num se aprova em leis ou busca-se recursos futuramente para algo que você, com seu olhar atento, descobriu ao longo aí dessa nossa trilha, olha que maravilhoso, olha que rico, não é mesmo? Então, vamos continuar nesse ritmo, dá uma olhada nesse próximo slide para a gente fomentar mais ainda. Então, depois desse roteiro turístico, o que eu tenho, prof? Eu posso ter aí, quem sabe, olha só, um projeto de restauração. Você vai encontrar nessa sua pesquisa, nesse seu levantamento, muitas construções, produções que precisam aí de um reparo. E aí, após identificar esses locais e o seu estado de conservação precário, vocês poderão, quem sabe, aí dentro da culminância, propor projetos de restauração que venham a preservar e a revitalizar esse patrimônio histórico, essa descoberta que você fez, essa descoberta que sua turma fez, que a sua escola fez aí, em torno dessa trilha passimônia na Amazônia, ok? Muito bem. Outra parte dos exemplos práticos seria o quê? Uma exposição interativa. Então, caríssimo estudante, nesse primeiro momento, você pode fazer dar início a cada uma dessas etapas que eu estou sugerindo aqui para você. Através desse levantamento, você já vai organizando essas informações, já vai levando sugestões para a professora, para o professor que está aí com você, certo? e vai poder propor uma pequena culminância a cada bloco, a cada final de sub-temática. E aí, depois, pega todas essas pequenas culminâncias e transforma em uma grande no final dessa trilha. E aí, eu posso expor de forma interativa, eu posso compartilhar esses resultados de estudo com a minha comunidade, com os meus vizinhos, com os meus colegas de escola, posso convidar entidades, posso convidar os órgãos para poder acompanhar essa exposição, organizando essa exposição interativa, apresentando fotos, vídeos, mapas, informações desse patrimônio que eu encontrei, que eu mapeei, que nós mapeamos, ok? Já está pensando, já está cheio de ideias, né? Eu estou sabendo, estou sabendo. Isso é muito bom, caríssimo estudante, se desperta muita curiosidade, muito conhecimento. O conhecimento, ele é muito rico, mas é preciso que eu tenha interesse, que eu brilhe os olhos na pesquisa, que eu tenha curiosidade, que eu busque, que eu pergunte, que eu entreviste, que eu fotografe, que eu faça vídeo, que eu imagine, que eu pesquise mais um pouco, entendeu? É assim que funciona. E aí, como que eu vou proceder nisso tudo, né? Então, eu posso escolher as atividades que combinem com a minha realidade escolar. Prof, a minha escola é uma escola pequena, que não tem tanta estrutura, não temos tantos materiais, a minha localidade não tem, assim, uma estrutura, uma arquitetura muito grande, a qual eu vou pesquisar, mas existem prédios, existem algumas construções que são interessantes serem faladas aqui. Então, é disso que eu vou falar. Perfeito, caríssimo estudante, você entendeu exatamente onde a Prof. Iris quer chegar. Vem aqui comigo. Você entendeu perfeitamente. Vou pedir até para o meu diretor deixar no slide, vou ficar à frente do slide, não tem problema, porque você pode aí escolher atividades que realmente vão culminar com a tua realidade, certo? Então, é importante você frisar isso, é valorização do local, certo? Outra coisa importante que você tem que levar em consideração é o quê? A criatividade. A criatividade, aliás, a criatividade, ela faz você buscar ainda mais. Então, sempre que possível, utilize toda a criatividade disponível que você tiver aí, certo? Muito bem. Um outro ponto importante que tem que ser frisado aqui seria o quê, Profiles? Seria aí você registrar tudo com fotos, com vídeos, você fazer todo esse registro fotográfico, todo esse registro de áudio, lembra das entrevistas? Então, faz isso. E também você impulsionar essa curiosidade para outras pessoas, para outros colegas, para outras escolas, para outras instituições, através aí, quem sabe, das suas redes sociais, ou de uma rede social aí coletiva com a turma, certo? Então, já pensa aí nessa proposta, ok? Esse primeiro momento, essas orientações que eu estou dando para você aqui, elas se referem a partir de hoje, da aula 14 até a aula 16. Então, você tem hoje essa orientação geral e você tem o tempo dessas aulas da 15 e da 16 para poder conseguir fazer tudo isso. então faz com carinho, faz com atenção, pesquisa, analisa, eu vou pesquisar tal construção, eu vou pesquisar tal estrutura, eu vou pesquisar tal patrimônio histórico. Então, e aí você segue lá tudo aquilo que a gente já conversou até agora, certo? Muito bem. Quer mais, Profiris? E aí você, nisso tudo, você deve utilizar suas ideias criativas para poder levar para a culminância. lembra que cada momento desse, cada finalzinho desses blocos, a gente tem uma pequena culminância. Por exemplo, no final desse bloco aqui que eu estou trabalhando com você, entre as aulas 14 e 16, você tem uma pequena culminância. Qual é a pequena? Pode ser essa pesquisa que você fez de campo. Vai demorar um dia, vai demorar dois, esse período que você tem aí dentro desse nosso calendário é justamente para que você realize essa atividade, certo? E eu quero ver todos os registros, eu quero ver o make-off disso tudo, eu estou curiosa. E aí para a gente finalizar, já estamos caminhando aqui para o nosso final, o que a Profiris deixa? Eu gosto de deixar sempre uma mensagem. E a mensagem que eu deixo para você hoje é o seguinte, para você confiar no seu caminho, tá? E se manter firme aí na sua jornada. Cada um tem uma jornada diferenciada, tem um caminho diferente a seguir, mas a gente vai se encontrar em algum momento aí nessa estrada da vida. e se for aí para a gente trilhar esse percurso, que seja um percurso alegre, divertido e bem tranquilo, certo? Vou pedir aqui para o meu diretor abrir o cenário para você prestigiar, que foi preparado especialmente para vocês se inspirarem e se contagiarem aqui dentro da nossa trilha, certo? Tchau, tchau! Até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!